Música 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 Bom galerinha, Rusevipota aqui de novo No jogo Monster Hunter World É isso aí galerinha, trazendo Para vocês mais uma bela build E essa build aqui é de LBG Fuzil arco leve É galerinha Vamos estar falando aqui Dessa build testando Esse belo fuzil arco aqui LBG E é isso aí galerinha Mas antes disso, antes da gente Destrinchar a build e enfrentar o monstro Não esqueça daquela Xinha lá dando joinha, que poder compartilhar Meu trabalho, chamar os amiguinhos Para verem conhecer meu canal, se inscreverem Eu agradeço demais Galera, eu agradeço demais Viu? Então vambora Vamos lá, vamos estar falando aqui da build Bom, eu estou utilizando aqui Esse bombardeiro Que já do Odogaron Né? O que já do Odogaron Que eu peguei lá na curve Bem bacana Esse LBG Galerinha, gostei Gostei, viu? Gostei Muito bom Eu já andei testando ele aqui Eu gostei dele Bem bacana Então vamos estar testando esse belo fuzil arco aqui Com essa build O amuleto O amuleto Estou usando o amuleto Despertar 2 Que aumenta ali A capacidade de munição no fuzil arco Estou utilizando também Esse 7 Gama Fúria do Kuvikitarot Gama Jaqueta do Kiringama E 3 partes da Xenogiva Então a fúria do Kuvikitarot Gama Né? Aqui Estou utilizando ela Vou utilizar mesmo Não tem Tem outro Mais interessante Então gostei de botar esse aqui Jaqueta do Kiringama Mais munição elemento nível 2 E 3 partes aqui do Xenogiva Gama Pela divindade da Xenogiva, né? Que o fuzil arco pode não gastar munição Pode ser posto também Xenogiva Beta, galerinha Pode ser também feito com Beta, viu? E vamos lá agora para os adornos Vamos ver os adornos aqui Desse fuzil arco Bom, aqui na Fúria do Kuvikitarot Gama Eu estou utilizando Joia Tiro Forçado 3 Que aumenta o poder de ataques De munições Uma especialista Uma tiro certo 1 Para aumentar o poder de munição especial Do fuzil arco, né? E na Jaqueta do Kiring Duas especialistas Nas Gardas da Xenogiva Gama Uma Joia Potente 2 Que aumenta a afinidade Quando o Vigor estiver cheio Uma crítica E mais uma especialista Na espinha do Kuvikitarot Na espinha do Xenogiva Uma Joia Dispersa 3 Uma especialista E nas Perneiras do Xenogiva Gama Uma Potente 2 E duas especialistas, galerinha Essas são as Joias que eu utilizo, né? A Joia mais chatinha aqui Que eu achei para pegar aqui Para farmar Foi a Dispersa 3 É bem chatinha Dispersa 3 Tiro Forçado 3 É um pouco raro de cair Mas É interessante utilizar nessa build Para esse tipo de fuzil arco A gente vai utilizar muito munição normal, galera É munição normal e munição dispersa O diferencial desse fuzil arco O bom dele É a sua munição normal E sua munição dispersa Dispersa 1 Que é tiro contínuo Dispersa 1 Tiro contínuo Então por isso que tem que pôr Joia Tiro Forçado 3 E Dispersa 3, galera E as habilidades estão ali, ó Olho crítico no máximo Mais munição Reforço crítico Reforço de munição especial Tá ali no máximo, galerinha Belezinha? Então é isso Essa é a build que eu utilizo aqui Vamos lá Vamos encarar o monstro Os monstrinhos aí Para a gente estar testando aí Essa build Belezinha, galera Então vamos que vamos Vem comigo E vambora Aqui, galerinha Para testar essa bela build aqui De LBG Fuzil arco leve Do Do Gama E vambora Vamos caçar dois monstrinhos Viu, galerinha O Basel E o Pukei Pukei Né? Vamos só catar uns negocinhos aqui Eu primeiro vou no Pukei 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 Ele tá aqui São dois monstrinhos Aguerrido Eu acho que ele tá junto com o Basel É, tá junto com o Basel Vamos ver Ele tá vindo pra cá, ó Eu vou encarar primeiro Onde é que ele tá aqui mesmo? Vambora Munição normal Tá aqui O dano tá bom 44 e 22 Tá com dano bem bacana Vamos lá, Basel É o que berra mais no jogo, galera Esse Basel aqui Não é maior ele pra berrar nada É pra berrar É É bom É bom Só que eu vou fazer o seguinte O que eu preciso de fazer aqui, ó Botar aqui Lampejo Coisa que eu não tinha feito Pronto Daqui a pouco ele vai sair voando Ah, falei? Daqui a pouco não Já saiu, né? Pronto Quebrou alguma coisa Opa Deixa eu sair daqui Tomei um danuzinho Tá dando muito bom, hein, galera Tô gostando De novo, Basel Deixa eu pegar aquela planta ali Ah, aqui tem Pronto Boa Lampejo Incerto Ele berra muito, galera Ele sempre vai berrar Muito cuidado Muito cuidado E sempre vai encher o saco Essa berração dele Não para Muito cuidado Vai, bicho Bom Se eu não me engano O Pukai Pukai Ele tá por aqui também, galera Eu vou encarar o Pukai Pukai agora Olha ele ali, ó Vou botar munição dispersa No Pukai, galera É tiro contínuo, galera Esse é muito bom, ó Tanto munição dispersa Quanto tiro normal É contínuo Isso que eu gostei Do fuzil ar Opa Venenou, né? Cadê o antiveneno? Vou pegar o rastro dele aqui Era bom ter esperado, né? Vou tomar uma linguada dele Tinha que ter esperado O bicho ir embora, né? Pra pegar o rastro Sem problemas Mas o dano é bom, hein, galera Agora eu pego o rastro Agora eu pego o rastro Pronto Peguei o rastro Pra gente ter Vamos ver Pra onde que ele foi Ele veio pra cá? Veio Tá junto com o Basel Vixi Junto com o Basel Vou ter que expulsar um Senão vai complicar, né? Aí ele me quebra, né, galerinha? Junto com o Basel Os dois ali Vai dar um ruim Então vou ter que expulsar um Eu acho que ele tá com o Basel ali Parecia que ele tava junto com o Basel Ah, não Ele tá aqui, ó Ah, beleza Bom ataque, hein, galera Eu gostei muito desse fuzil arco Por causa disso Ah, lá vem o Basel Peraí, Basel Você não Ou eu pego um Ou eu pego o outro, mano Vai embora, Basel Vou atirar um Um esterco Deixa ele cair Porque senão Pronto Vai, Basel De cola Samba Samba fora, mano Puxi Pegou aqui Por isso que é bom deixar Joia Joia Dispersa 3, galera Por esse fato De a gente utilizar Munição dispersa Aqui, ó É, já tá no ruim, galerinha Vamos capturar ele Né, eu vou Vou atirar aqui um Ah, não Eu mudei Deixa eu ver se dá Não dá Tá bom Tá bom, vamos lá Vamos lá Vamos pegar ele bem ali No ninho Ele foi pro ninho Vou voltar depois Lá pro acampamento Pra pegar mais Lampejo Inseto Pro Basel Ele vem pra cá Então vamos capturar Aqui o nosso querido Pukê 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 Galerinha Tem uma racha dele Por aqui Não, né Não Senão eu pegaria Então Já tá aqui É só pegar o bichinho Vamos pegar aqui Bom Capturado Agora a gente volta Pro acampamento E onde tá o Basel? O Basel Tá ali Então a gente vem pra cá O Basel Tá lá na lagoa Vou pegar mais uma armadilha E mais Lampejo Também Inseto Galera Bom que eu já guardo Isso daqui Não vou precisar disso Eu catei ali Pego aqui Lampejo Pego a armadilha Fechou Agora a gente parte Pro Basel Não preciso mais De atacar Esse terco nele E pronto Cato de novo As ervinhas aqui Erva de fogo Pra gente fazer Munição de fogo Galerinha Então cato tudo Cato tudo Vamos catando tudo Pela frente Né Uma build de LBG Ou HBG Vocês tem que catar Essas ervinhas Pra fazer aí Suas munições Pra criar Por isso que é interessante Catar Esse aqui já tá no máximo Então vamos partir Pro Basel Ué Basel Voltou pra onde? Eita Voltou lá pro início Basel Puxa Nossa Tá chato Tá bom Tá bom Vamos voltar lá pro início Também Uxa Basel Você tá me dando Olé Basel Tá me dando Uns olés Vai lá Ele vai vir pra cá Ah Vai vir pra cá Bichão Então vem Bom Ele apontou pra cá Ele vem pra cá Então vou esperar ele aqui Não vou Enquanto isso Eu pego Numas ervinhas Aqui Pego aqui também Esperar o bichinho Pousar aqui Aqui ele vai vir Então Vem que vem Basel Lá vem ele Vem bichão Vem Vem de boa Vem bichão Pronto Boa Vamos ver o Vamos lá Bom Já tá no ruim Galera Dá pra capturar aqui É o que eu vou fazer Já vou capturar o bicho Então Capturado Bem Tá aí galerinha Mais uma build Top Fuzil arco Leve LBG Do Dodogaron De boa Eu não fiz nenhum aumento Nele ainda O modo de personalidade Personalizada Tá ali São três Supressor de recuo Porque ele tem um recuo Chato Então quem quiser Esses três E é isso galerinha Belezinha Então mais uma build Aí Valeu Até a próxima E fui E fui E aí E aí E aí